Olá, muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o nosso PUC in Concert, segundo PUC in Concert, em comemoração aos 80 anos da Pontifícia Universidade Católica de Campinas. E é bom ter você aqui conosco, saber que você vai participar dessa live conosco. Quero já agradecer à Universidade e cumprimentá-la, que hoje completa 80 anos de existência, de fundação, 80 anos dedicada ao ensino, a formação da pessoa não só como, não só do intelecto, mas da pessoa humana, que é uma preocupação que a Universidade tem de formar profissionais com características humanas, com uma pegada mais humana. Parabéns, PUC Campinas, obrigado à reitoria, ao professor Germano, obrigado ao professor Base, ao professor Donizete, do coordenador do Centro de Cultura e Arte, o professor Rogério Base, pró-reitor de extensão, muito obrigado. Temos toda uma equipe por trás, temos a equipe administrativa, a Tamara, o Clério em Comunicações, e temos também os profissionais artísticos, que são coordenadores dos grupos, temos a Fátima, do Naê Coral, o Rafael, do Naê de Dança, e temos também a Bruna, do Naê Teatro, e o Flávio Corilou, que coordena o grupo de música popular. Seja bem-vindo, nós estaremos aqui, durante essa apresentação, mais para frente, você vai ter a oportunidade de preencher o formulário, que é válido para atividade complementar na universidade, então, você pode ficar firme aí, assistindo, não desista, que mais perto do final será postado um link, você vai poder preencher e ter esse documento para você complementar suas atividades extras, né, da universidade, que a universidade pede. Essa semana nós preparamos um, uma, quatro apresentações muito bonitas, são quatro profissionais, quatro músicos, dedicados à música, à arte, e hoje nós temos um convidado que eu estou, tenho tido o privilégio de trabalhar com ele, que é o Rodrigo Leite, um violinista, que eu conheci aqui na Orquestra Filarmonica de Valinhos, mas que tem aí uma carreira internacional, é um músico bastante ativo, ele já está conosco aqui no estúdio, e eu vou convidar, convidar o Rodrigo a participar conosco. Rodrigo, seja muito bem-vindo, obrigado por sua prontidão, né, sua, você foi pronto em aceitar o convite, tem topado o desafio, e quero, em nome da universidade, agradecer a sua participação. Nós gostaríamos que você começasse falando um pouquinho sobre como você começou na música, né, porque o violino, né, podia ser guitarra, podia ser bateria, podia ser acordeon, gaita de boca, campainha, né, mas preferir o violino. Gostaríamos, eu peço que você se apresente para o nosso público, e fale um pouquinho também de como você começou na música, Rodrigo, por gentileza. Ô, Moisés, primeiro, muito obrigado pelo seu convite, fiquei muito feliz, e aproveito para agradecer a PUC também, por me dar essa oportunidade de participar dessa live tão importante, né, falar um pouquinho de mim. Então, como você já falou, eu sou violinista, né, comecei a estudar violino aos oito anos de idade, sou natural da cidade de Campinas, comecei a estudar aqui no Conservatório Musical Carlos Gomes de Campinas, que é uma entidade também que eu tenho muito orgulho de falar que eu estudei lá, porque eu tenho uma energia muito gostosa lá, né, e eu comecei o estudo do violino por sugestão da minha mãe. Eu, na verdade, não queria saber muito de violino, eu queria saber de ficar jogando bola na rua, eu queria simplificar com os meus colegas, porque a gente tinha um ciclo de amizade aqui na rua muito legal, então a gente ia ficar na rua o dia inteiro, ou jogando videogame também, né. E, então, a minha mãe, que é violoncelista, professora, professora de piano, violoncelo também, havia ganhado um violino de um tio dela, né, um violino que eu lembro até a mãe, que era um Janine, quatro quartos o dia inteiro, e ela, então, me colocou para estudar violino, meio a contragosto. Eu não queria, como eu falei. Então, fomos para o conservatório e comecei a fazer as aulas lá, e dos oito anos até os doze anos, foi um esforço muito grande para mim, né, porque eu queria também aprender um outro instrumento. Eu achava que violino é um instrumento que não representava muito a minha personalidade, assim, eu achava que o pessoal ia tirar sarro de mim, porque o violino eu tinha na minha cabeça que era um instrumento um pouco feminino, né, eu falei, nossa, que meus amigos vão pensar, eu andava aqui na rua, a rua cheia de pessoas, porque tem escolas próximas, eles vão ver algum estojo de violino e não estudar, ah, que vergonha que ia passar, né. Mas, no final das contas, nunca aconteceu isso, todo mundo ficava super feliz, super orgulhoso, era coisa realmente na minha cabeça, mas até os doze anos foi uma batalha para mim, né, não gostava de estudar muito, mas, com os treze anos, virou a chave, e eu comecei a sentir muito prazer no que eu fazia, em estudar violino, porque o próprio ambiente do conservatório e as amizades que eu fiz lá dentro me propiciaram isso, assim, participar de uma orquestra, participar de um grupo de câmara, participar de um coral, então, eu vendo que existe um universo que as pessoas se envolviam em parte, me aproximou muito disso aí, e eu comecei a me identificar de uma forma surpreendente com a música, né, então, a partir daí, eu comecei a me dedicar com mais afinco, né, comecei a viver de música praticamente com 15 ou 16 anos, que eu, enfim, comecei a trabalhar com eventos muito cedo, muito novo, comecei a dar aula de violino muito jovem também, inclusive, fui professor do conservatório já com 16 anos, né, eu já tinha a minha classe de alunos, iniciantes, e esse foi o meu começo, me envolvi muito, entrei de cabeça, e hoje eu posso dizer que é um motivo de muita alegria poder trabalhar com a profissão ser músico. O seu áudio está desligado, mas é... Obrigado, desculpe, pessoal, você mencionou que no início ficava com um pouco de vergonha, né, de carregar o instrumento, alguém alguma vez falou alguma coisa, fez algum comentário, você sofreu algum bullying por ser instrumentista? Então, por incrível que pareça, nunca, não me lembro de ter sofrido, brincadeira de amigos de rua, essas coisas assim, mas não era propriamente um bullying, assim, então, nunca sofri isso, era coisa da minha cabeça, o pessoal adorava, assim, todos os meus amigos, eu levava para a escola, eu acho que eu terminei a escola graças ao meu violino, porque os professores sabiam que eu tocava, os professores de química, matemática, biologia, que era uma matéria, assim, que não era muito a minha praia, mas eles sabiam que eu trabalhava já com música, e eu acho que isso ligava um pouco a minha barra, lógico que não era um aluno péssimo, mas isso contribuiu bastante nessa coisa de eu tocar violino. E o legal também é que o meu pai também trabalha com arte, né, com diretor e dramaturgo reconhecido, é que eu tinha esse camargo, então ele, isso ajudou muito esse círculo cultural dentro da família e dentro das entidades que eu estudei. Ou seja, você tem na sua casa, na verdade, uma paira, uma nuvem, digamos assim, né, cultural, porque eu conheço a sua mãe, conheço o seu irmão, que também já foi aluno da PUC, o Guilherme, né, tocava, tocou guitarra conosco, fazia solos do Dire Straits, a gente fez umas coisas bem legais, né, porque na época eu trabalhava com um grupo que não é hoje música popular, era alguma coisa parecida, né, a gente chamava de Big Band, mas tinha-se uma formação bem mais pop, então a gente percebe que toda a família está ligada, né, está nesse espírito de crescer na cultura, de trazer a cultura para dentro de casa, de formar, dar uma formação. E me diz uma coisa, Rodrigo, como músico, assim, como que você acha que a música influenciou o seu caráter, a sua personalidade como pessoa? Nossa! O estudo da música. Influencia totalmente, né, influencia, primeiro é a coisa da família, assim, né, realmente você ter um contato com a arte, você poder estudar, saber como que funciona esse meio artístico, assim, você poder ter contato com uma linguagem diferente, ou com teatro, ou com dança, qualquer coisa diferente de arte, te transforma num indivíduo diferente, né, muito mais sensível para as coisas, muito mais sensível para o ser humano mesmo, assim, então isso é muito interessante. E o que, assim, transforma a nossa personalidade, a minha personalidade, foi os professores que eu tive, a primeira coisa, né, eu tinha muitas pessoas maravilhosas dentro do meu ensino musical, que no princípio, assim, preliminarmente, o compromisso com a música, assim, primeiro, com o horário, chegar na hora certa. Dificilmente eu chego atrasado, essas coisas, então isso ficou muito difícil, o compromisso com a pessoa, essa coisa da sensibilidade com o outro, saber trabalhar em conjunto, ouvir a pessoa que está perto, essas coisas básicas, assim, então, isso, a música, eu acho que toda a arte, né, toda a arte tem muito a fundo nisso aí. E isso foi meio que, sem eu saber o que estava acontecendo, que quando a gente é muito novo, a gente não sabe, então, a gente simplesmente acredita na coisa, e a gente vê uma outra perspectiva de uma forma natural, né, entendendo na prática a coisa, que isso fica muito importante no ensino. O que falta muito hoje, a gente tem que entender na prática. Então, eu tive professores, todos os gêmeos, e eu acho que eu peguei um pouco de tudo isso. Os mais coração mole, os mais duros, né, enfim, os que têm a vida completamente dedicada à música mesmo, então, consegui ter um panorama de todos os pontos de vista, assim, e trouxe o que eu acho que é bom para a minha vida. Então, eu fiz esse balanço, assim, e tento conduzir da melhor forma. Então, mudou personalidade, assim, acrescentou muito, e enriqueceu bastante, né? E pelo que você falou, a música ajudou em você a criar uma disciplina, né, uma disciplina de, talvez, de vida, uma disciplina de estudo, uma disciplina para as coisas que não estão só ligadas à música, né? Sim, exatamente. A gente se aplica, a gente acaba aplicando isso em tudo na nossa vida, né? Preparo de um conceito. Sempre que me convido para fazer solo. Tem a pré-preparação de um conceito, a gente vê o que se trata. Aí tem a preparação técnica da coisa, é a preparação musical. Aí depois tem a conversa com mais, tem uma série de coisas que fazem acontecer. Então, você acaba não sendo nada no todo, assim. Você é uma parcela do que vai acontecer, e você simplesmente tem que fazer a sua parte muito bem feita. É o que precisa ser feito, entendeu? Sem levar em consideração, sem você achar que você é a diva do conceito, que é uma estrela, porque isso, no final das contas, lá em cima do palco, você vê que isso não conta em absolutamente nada. Você fala, nossa, e aí, como é que vai ser agora? Agora, é eu e quem? Eu e mais ninguém, não. É uma rede de coisas que acontecem, né? Então, essa coisa de dividir as responsabilidades, essa coisa de você organizar do começo até o fim, o processo todo, de forma muito bem balanceada também, não deixa de ser um ensino, né? Essa coisa, a gente não pode ter procrastinação, por exemplo, deixar tudo para a última hora, porque a coisa não vai acontecer. Então, a gente aprende a lidar também com ansiedade, né? Porque se a gente dilui tudo durante um tempo, a ansiedade também se dilui, é um preparo. Isso serve também quando a gente vai fazer um vestibular, quando vai fazer uma prova. Então, se a gente tem a prova lá, a gente vai fazer a prova. Não, vamos começar amanhã, um plano, como que vai ser esse negócio aqui, gente? Chegando no concerto já, estudo uma semana no concerto, vou para a hora da performance. Gente, o meu nervosismo vai estar extremamente exacerbado, né? Não vou conseguir controlar o gênio, não vou conseguir conversar com os músicos, saber o que acontece, não vou saber, não vou acabar me perdendo. Então, a gente acaba a dor de fazer essa coisa toda. Eu vou mostrar, Rodrigo, um dos vídeos para o pessoal que está nos assistindo, uma performance do Rodrigo, o violino, acompanhado por uma pianista, né? Só para explicar ao pessoal que nos ouve, às vezes as apresentações de instrumentais ao vivo, elas não ficam tão boas por vários motivos. Uma delas é que às vezes a gente não tem ninguém para acompanhar ao vivo o músico ali, não dá para fazer isso, o Rodrigo na casa dele e o pianista na outra casa. Então, nós optamos para essa apresentação do Rodrigo em utilizar alguns vídeos de apresentações que ele já realizou. E eu vou mostrar aqui para vocês a primeira delas. A CIDADE NO BRASILE 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 Muito legal, Rodrigo. Muito legal. O estacato é a pianista. Foi a Sarah Jung, grande amiga que eu tenho, grande pianista. Nossa, e que domínio, né? Que ela tem, tanto ela quanto vocês demonstraram ali. Como é que é essa questão de trabalhar como solista, Rodrigo? Porque, assim, a gente sabe que algumas pessoas têm facilidade para se apresentar, para falar em público, né? Mesmo que não seja um musicista, a maioria das pessoas, uma hora ou outra, vai precisar lidar com uma situação, seja no trabalho, seja na escola, para apresentar o trabalho por uma banca de mestrado, doutorado, ou até mesmo um TCC. A pessoa tem que se expor. Como é que... Sendo músico, tem... Acho que aí envolve até outras complicações, porque você tem que ler uma partitura, tem que tocar um instrumento, tem que prestar atenção no que o outro está fazendo. Como é que funciona isso na sua cabeça? Sei lá, não sei se é possível a gente dizer assim, né? Mas como é que você lida, como é que você supera, como é que você trabalha com isso? Ah, legal essa pergunta mesmo. Mas porque a pessoa, por exemplo, para ser um recitalista, um concertista, ela tem que gostar primeiro de se apresentar, né? Mas quando, por exemplo, não tem opção, vai ter que fazer uma prova, vai ter isso para em todas as áreas também, vamos englobar tudo, o maior erro que acontece é que a gente não se prepara para apresentar, entendeu? A gente quer dominar o assunto, mas a gente não tem na nossa cabeça, na nossa mente, o momento da apresentação. Então, primeiro, eu quero estar lá, e eu como Rodrigo, eu quero, é o meu sonho, quero estar lá, gosto. Mas aí, junto com o estudo técnico da coisa, tem que ter o mesmo estudo mental, mas é assim, é 50% para cada coisa, para não dizer 100% para cada coisa. Se eu for para a minha sala de estudo, só pensar em tocar nota certa, o som bonito, não vai resolver, porque eu vou chegar lá na hora e a coisa não vai rolar, né? A gente tem que fazer o performance, tem que fazer uma projeção do que vai acontecer. Então, eu fiz aula disso, inclusive, de como que a gente tem que trabalhar a nossa cabeça, a gente tem que se imaginar lá o lugar, ponto final, nosso cérebro imaginando, eu vi uma situação real na nossa cabeça, vi o lugar que vai tocar, onde eu vou apresentar o teatro assim, vou visitar o teatro antes, vou ver, ah, isso aqui, tá, já fiquei isso na minha cabeça, eu consigo imaginar tocando. Então, o estudo que eu faço musical, eu faço o estudo da performance também, né? Isso é um dos pontos. A outra coisa é se apresentar para a minha família, para os meus amigos, para os meus alunos, eu pego a peça e me apresento como se fosse o concerto. E isso ajuda a diluir também o tempo essa tensão da performance, né? E encarar a performance, você marcou com o Mônica, aquele conceito com o maestro Moisés Santos, com a orquestra, aquilo não vai ser o final, da minha vida musical. Eu não estou fazendo tudo da minha vida, estudando para, vou tocar o conceito do Moisés e vou morrer no dia seguinte, como se fosse a última coisa da minha vida. Não, é um processo que eu vou fazer. Eu vou fazer esse conceito maravilhosamente bem, depois vai ter um outro concerto, depois é um processo, a gente vai, apenas o caminho a gente está seguindo, né? Então, existem várias técnicas para a gente contornar a situação, porque eu sou uma pessoa que tem tensão também. As pessoas falam que eu não fico nervoso, eu sou uma das pessoas que mais ficam nervosas no palco, né? Então, mas eu consigo contornar, diluindo esses processos de estudo, de performance. Ou seja, você usa o conhecimento e tenta prever, de uma certa forma, as possibilidades, quando você está no palco, né? Desde o ambiente, então, você vai conhecer e você se prepara também, digamos, não só estudando, mas prepara-se mentalmente para enfrentar ou para se apresentar lá no palco. Em tese... Isso aí, mas é assim, aprender a gente a abraçar os demônios, a gente tem que se aliviar. Isso é, isso é assim, é um livramento isso aí, entendeu? Você vai estar nervoso, então fica nervoso, não fica nervoso, não tem problema. Vou errar, qual é o problema do eu errar? Alguém vai me julgar porque eu errei alguma parte, não sei o que, e deu um lápis de memória, gente, tudo isso aí acontece com todo mundo, entendeu? Então, isso é abraçar, aceitar as coisas que vão acontecer, tá nervoso, aceita o nervosismo, tá tudo bem, a gente é ser humano e com o tempo a gente vai melhorando, a gente vai adorrecendo, né? E como é que você, assim, quanto tempo de estudo você separa para o violino? A gente sabe que o músico, por exemplo, ele tem um repertório que ele vai representar para a orquestra e ele estuda aquele repertório e prepara. Mas para você manter a sua técnica, manter o seu trabalho, a afinação, quanto tempo você gasta, ou quanto tempo você recomenda, quanto tempo você acha que é necessário para se tornar um bom violinista? Eu, bom, para se tornar um bom violinista, são fases, né? São as demandas também. No meu caso, são demandas de conselhos, assim, o ano passado eu fiz um conselho grande, assim, eu tive que dedicar muito tempo tecnicamente, então eu estudava três a quatro horas por dia, né? Hoje eu estou estudando menos, hoje eu estudo de duas a três horas por dia. Técnica, tudo, então a divisão de aquecimento de mão esquerda, coisa fraca, um estudo bem técnico, depois um estudo pré-musical, que é um estudo, os que a gente fala que tem estudos para violino, que eles fazem uma ponte entre a técnica pura, que é baixar o dedo, levantar o dedo, a parte de arco, e o repertório, faz uma ponte de meio que as coisas para a gente chegar no repertório. Então, eu costumo dividir o meu estudo em três momentos, né? Esses três momentos, e isso leva mais ou menos de duas a três horas que eu faço. Dependendo da demanda do concerto, eu posso ficar quatro horas estudando, difícil eu passar de quatro horas por dia, muito difícil. Quando eu comecei, eu estudava, enfim, tem um amigo que está aqui, o Ney, a Biar, que ele tem violista também, estudava de seis a oito horas por dia, né? Mas era mais uma competição, eu estudei para mostrar que eu falei que estudei, mas o nosso cérebro cansa, né? Então, eu diria que um estudo legal de violino é de três a quatro horas por dia, no máximo, assim, não passa disso, não deveria passar disso, né? E isso, como regra geral, por exemplo, não é o Rodrigo preparando o concerto, é o Moisés querendo ser o Rodrigo, ele tem que estudar pelo menos umas três, quatro horas por dia, em tese seria isso. Exatamente, mas aí tem que ter aquele estudo bem organizado, né, Moisés? Assim, com a cabeça, vamos fazer só a mão esquerda? O que tem que fazer na mão esquerda? Tem que fazer isso, 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 tá? resolveu. Mão direita, o que tem que resolver? É isso, 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 isso. Então, isso acaba tomando tempo por necessidade mesmo, estabelece esse tempo. Tempo máximo, assim, o que o pessoal fazia. Por exemplo, o Sebsic no Opus 1, que é um livro só de movimento de mão esquerda, só isso aqui. Então, quem se usa 20 minutos, não passa de 20 minutos, né, e, por exemplo, tem um livro de escala, para o violino, que é uma bíblia, que se chama Carl Flash, que a gente ficava duas horas no livro estudando escala, aí chegou uma hora que a gente não aguentava mais, acabou o estudo ali, a mente, sabe, o cérebro derrete, então, tem que saber organizar, e por isso, o professor é bom, a gente dá essas doses, no tempo máximo de cada coisa que você tem que fazer. Entendi. Eu vou colocar mais um vídeo seu, à frente da, com a orquestra, né, essa é a orquestra, deixa eu ver, eu acho que é a orquestra, aquele concerto do Ernest Malley, é a orquestra do seu, o seu grupo lá em São Paulo, né? Essa orquestra foi numa turnê que eu fiz para, fui para a Alemanha, a gente fez 23 cidades lá, e a orquestra se chamou Orquestra Jovem Camargo Guarnieri, sob regência do maestro Daniel, Ionan Daniel. Ok, então vamos ver aqui a apresentação. Orquestra Jovem, Orquestra Jovem, O Marco assunto, o esquina compacta, a pointa do avèn assim, ou àastsra. O Alexeshire, Amém. 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 Bravo! Bravo! Nossa, e é um grupo novo, né, Rodrigo? Só uma garotada tocando, né? Garotada, um pessoal muito legal. Fiz grandes amigos aí, grandes músicos, né? Estou se tornando grandes músicos. E foi uma turnê que abriu as portas pra mim, praticamente, né? Pra ser a carreira mais internacional, assim. Depois eu pude fazer também concerto nos Estados Unidos, com um grupo parecido com esse. Então, foi muito legal, agregou bastante essa turnê que a gente fez. E, assim, você que tem essa experiência com viagem, trabalhar como músico fora. A gente sabe que, em outros países, especialmente a Europa, é completamente diferente a importância que a cultura tem na formação das pessoas. Mas, como músico, assim, como é que é essa... Como é que as pessoas lá fora veem o músico brasileiro, viu o trabalho, por exemplo, dessa orquestra, o seu trabalho como violinista, como concertista? Como é que é essa questão lá fora? Então, eu tinha uma impressão diferente de a gente chegar lá fora, como que o pessoal ia ver a nossa orquestra. Mas a gente foi numa proposta definida de tocar músicas brasileiras, né? Então, teve e foi um público massivo nos conselhos. Incrível que pareça, assim, os concertos foram feitos, isso foi a maioria dentro de igrejas, né? Porque o tratado foi chamado por uma organização das igrejas protestantes lá da Alemanha. Então, a gente fez esse concerto dentro de igrejas e sempre os concertos lotados. Os concertos sempre tinham um crítico musical, sempre tinha uma coisa acontecendo em todas as cidades lá, que saia no jornal. Então, tinha uma rede cultural, assim, realmente diferente, porque tem em todas as cidades um público especializado para isso, ou profissionais especializados para isso. Então, a gente chegou lá como um grupo internacional tocando música brasileira e o pessoal foi atrás disso mesmo, né? E a impressão que eu tive foi maravilhosa lá, porque todo mundo elogiou bastante. Hoje eu tive, eu acho que foi a primeira crítica internacional que eu recebi lá de sair no jornal falando sobre mim. Foi uma crítica muito boa. Eu fiquei extremamente feliz com isso também. A maneira que a gente escreve. Então, a gente tem nosso lugar ao sol, né? A música brasileira, a gente não tem, assim, para equiparar com as outras assim. Então, a gente tem muito mercado, se for pensar dessa maneira assim. Mas é uma música muito, que dá para apreciar muito facilmente, né? E esse conceito que a gente fez, esses conceitos que nós fizemos lá, foram conceitos que envolviam muito o público. A nossa música é uma música para cima. E eu pude perceber também, no outro lado, assim, a vida dos músicos lá também não é muito fácil, assim. A gente tem, lá tem várias orquestras e tudo mais, mas para você seguir uma carreira de músico, você tem que ser um super músico, né? Para você conseguir entrar em uma orquestra. Mas dificilmente você vai encontrar, assim como tem no Brasil, vários projetos de Proac, Promac, Levone, essas coisas assim. É difícil, sei lá, de apoio à cultura, exatamente, com grupos pequenos. Então, é uma outra coisa assim. Então, eu conheci muito, fiz muitos amigos lá, músicos que trabalham com outras coisas. Trabalham no Correio, é veterinário. Inclusive, tem uma orquestra que eu trabalho lá, às vezes que eu vou, que é uma orquestra amadora de altíssimo nível, uma orquestra de cordas, que eu tive a oportunidade de participar também. Mas as pessoas têm outras profissões, né? Então, as pessoas optam por isso para complementar a renda também. Então, a vivência enriqueceu muito com isso aqui. Porque não é fácil viver de música no Brasil, mas não é fácil também lá fora. Tem as dificuldades também, apesar de, como eu disse, eles darem uma importância enorme, respeitar muito o músico lá, o artista em geral. Legal. Deixa eu só falar aqui, o público que está nos assistindo, se tiver alguma pergunta para o Rodrigo, pode postar e eu consigo mostrar aqui para ele. Então, você fique à vontade. Pessoal que está dando moral aí, poxa vida, obrigado, viu? É, tem muita gente aí que está gostando do seu trabalho aqui. Eu quero, antes de comentar sobre o aspecto da música como ferramenta para a educação, Rodrigo, eu vou mostrar um outro concerto seu, que você me mandou, que é... Vamos lá, acho que é o Ein Album, alguma coisa. Não consigo ler o nome todo aqui. Ein Album. É isso aí. Ok. Eu vou colocar só para o pessoal ver um pouquinho. Esse aqui foi aonde? Foi fora também ou aqui dentro? Esse foi no Colégio Porto Seguro de São Paulo. A gente fez uma série de músicas. Esse foi com a minha camerata. Aqui eu faço direção... Ok. Sim. A gente já vai falar sobre isso. Eu vou mostrar aqui um pouquinho o seu trabalho com a camerata. Tá? Então... To... Certo. E aí... Certo. 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 Temeroso. É... Amém. 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 Muito bacana, Rodrigo. Que sonoridade que tem essa turma, hein? É, é muito legal, né? Esse é um dos grupos que eu tenho muito carinho e muito amor por eles, né? Porque eu sou um grupo que... A maioria deles são provenientes de projetos sociais, a maioria. São músicos que eu tenho em seguir a carreira artística. Então, eu gosto de absorver isso e ver a pessoa que está afim participar. Isso aí é maravilhoso, nossa. Muito legal. Antes de tocar nesse assunto aí, de continuar esse assunto que você mencionou, só quero postar aqui algumas mensagens que o Caio, né? Que é um dos alunos da PUC Campinas, né? Ele perguntou se tem alguma música em que as pessoas sempre pedem pra você, né? No violino. Alguma música que sempre pedem pra mim? Ah, pedem o... As Quatro Estações do Vivaldi. O que mais pedem é a Primavera do Vivaldi. Eles nem falam... Você conhece aquela música? Essa é muito pedida. É. E tem uma... Tem essa aqui que é... Se você já imaginou que você chegaria aonde chegou. Nossa, Violin Hero. Esse é um grande canal de violino. É... Um amigo Ney. Olha, eu... Então, quando eu comecei... Eu acho que é pra todo mundo isso aí, viu, Moisés? É... A gente não pensa muito onde você vai chegar, né? A gente simplesmente tem prazer no que faz. E... E busca ser... Ter excelência no que faz também, né? E a gente tem sorte de ter pessoas boas do nosso lado que vai ajudando a conduzir. Então... Pretendo chegar aí... Quero fazer música bem feita. É isso que eu quero, Moisés. Fazer música... As pessoas possam apreciar, né? Então... Esse que é um... Legal. E... Tem uma outra pergunta aqui do Caio. Se você tem alguma peça favorita. A peça favorita... Isso é um pouco clichê pros... Pros... Pros músicos. Mas... Quando eles respondem... Mas... Caio, porque é verdade. A música... A nossa música favorita... É a música que a gente está estudando no momento. A gente faz uma imersão nela. Por exemplo, a minha música favorita agora... São as suítes do Handel. A música aquática. Agora elas se tornaram as minhas músicas favoritas. É. É bem por aí. E sobre esse projeto que você... Queria que você falasse um pouquinho sobre essa orquestra que você dirige, né? Você mencionou que são... Ela é integrada por crianças da periferia. Como é que surgiu esse trabalho? Como é que você se engajou nesse trabalho? E como é que é trabalhar com crianças que teoricamente não tiveram nenhuma... Assim... Provavelmente nunca ouviram falar de música, né? E estão tocando assim maravilhosamente bem, né? Fala um pouquinho pra nós sobre esse trabalho, Rodrigo. Então esse... A maioria... A maioria... Boa parte dos músicos dessa Camerata que eu tenho, que é a Academia de Cordas, são prominentes de projetos sociais, como eu falei. E a maioria eu conheci quando começaram mesmo, bem no início, assim. Eu dava aula num projeto social grande de São Paulo, no estado de São Paulo. E eu tive a sorte de comandar os polos desse projeto social. Foi um polo muito representativo em São Paulo. E o pessoal procurava muito lá. Então, muitos bons músicos saíram desse projeto. Então, é um motivo de muito prazer. Porque, primeiro, que a música realmente dá uma perspectiva à nova pessoa. Seja ela vai seguir a carreira artística ou não. A gente falou no começo da live que a música traz propósitos importantíssimos pro ser humano. E lá a gente conseguiria pôr esses propósitos em prática. E a pessoa consegue levar pro resto da vida isso aí, né? Essa coisa de um ajudar o outro, saber ouvir, saber conversar, saber apreciar a qualidade do próximo. Então, tem muitos valores que eu acho que é muito importante pra uma criança. Então, eu faço questão, eu gosto muito de projetos sociais. Seja música, seja teatro, seja dança, literatura. Eu nunca vi um projeto social de literatura. Isso é uma coisa interessante pra se pensar. Mas tem que ter, Moisés, isso aí, sabe? Tem que ter. Que a gente, infelizmente, não tem tanto em escola agora. Mas a gente tinha que dar uma rede de implementais em escolas. Mas vão ter mais projetos sociomusicais também. Eu sempre participei de bastantes projetos sociais. Mas hoje eu não tô com mais nenhum por conta da pandemia. Os projetos que eu tinha, os patrocinadores acabaram momentaneamente nos deixando. Mas espero em breve retornar com isso, né? Porque eu acho que é um dos pilares da minha carreira como artista. A Academia de Cordas de São Paulo é um projeto que, na verdade, é um sonho meu. É uma coisa que eu queria me dar. Essa oportunidade de fazer boa música com músicos que eu acho que tem a mesma linguagem que eu tenho. Que é uma música camerística. Para cordas, né? Quem inspirou isso foi um grande violinista, o Hidon Kremer. Que ele tem uma orquestra que chama Kremerata Baltica. Que é uma alusão ao nome dele, Kremer. Eu falei depois de ser camerata e depois de Kremerata. E é uma orquestra que são músicos dos países bálticos, assim. Então, é uma orquestra maravilhosa que tem uma linguagem de música fresca. Compositores novos. Ou uma interpretação diferente de compositores clássicos ou românticos. Então, é uma abordagem diferente. E que eu me identifiquei bastante. E eu estou tentando ainda deixar esse projeto mais consistente, né? E é uma coisa que eu gosto bastante. Então, eu uni esses dois mundos. Isso que você mencionou com relação a esse grupo, né? Os projetos sociais. Em 2010, tem uma pesquisadora americana chamada Anita Collins. Ela publicou... Ela é neurocientista, né? E ela publicou o trabalho, o resultado da pesquisa dela de doutorado. Que ela fez em... Em uma universidade em Melbourne, na Austrália. Falando sobre os efeitos da prática de um... Do estudo de um instrumento. Seja qual for o instrumento. De um instrumento musical. E os efeitos que isso tem sobre a vida das pessoas. Então, ela começou o estudo dela, na verdade, de neurociência. Falando sobre... Pesquisando sobre o que as profissões faziam na cabeça das pessoas. Como é que o cérebro identificava aquilo. Como é que o cérebro reagia quando a pessoa estava fazendo a... Exercendo a profissão dela. Então, ela colocou a pessoa num PET scan, né? Lá dentro e tal. Então, dava assim... Se ele fazia... Se ela era matemática, ela pedia pra ele fazer cálculos com papel e tal. E ela foi analisando. E lá pelas tantas, ela quis... Ela pegou uma... Ela pegou uma das pessoas do grupo que fazia parte e colocou música pra ele ouvir. E aí, percebeu que havia algumas alterações que ela não tinha visto antes, né? Foi daí que ela resolveu chamar artistas, incluindo os músicos, e avaliou. Cada um deles em sua profissão. O resultado, assim... A conclusão da pesquisa dela é de que a música, ela facilita a comunicação da criança ou da pessoa com qualquer outra área ou qualquer outra ciência. Ela funciona como uma ponte. Ela, no resultado da pesquisa, ela coloca que quem estuda um instrumento musical tem condições de ser um engenheiro ou um professor de educação física dos melhores, entendeu? Inclusive, ela avaliou ali, através de exercícios que ela passava pras pessoas que estavam na pesquisa, ela avaliou a rapidez com que as pessoas conseguem dar respostas aos mais diferentes problemas. E ela disse que esse grupo que era composto por instrumentistas respondia acima, assim, metade da velocidade que os demais. Então, ela comparou a cabeça de um músico, de alguém que estudou um instrumento, a um sistema de busca do Google. Assim, tudo muito classificado, muito departamentado, tudo departamentalizado, né? Se é que podemos dizer assim, se essa palavra é certa ou não. Mas é tudo assim, você vai lá, tem... É como se colocasse etiqueta de informações em todos os pensamentos. Esse é um negócio... Eu li o trabalho dela, achei sensacional. Então, como não amar o que a gente faz, né, Moisés? Mas a gente percebe isso, por exemplo, quando a gente conversa com nossos colegas, quando a gente vai em festival de música, a gente encontra cada personalidade com um pensamento tão perspicaz assim. Você fala, nossa, essa pessoa não existe, meu Deus do céu. É um outro raciocínio mesmo. A gente tem um raciocínio diferente e é uma universidade bacana. Ah, Moisés, eu precisava agradecer rapidamente alguns personagens que tocam na Academia de Cordas lá, que é o... Por favor. Que é o Neia Viar, né, que é o Belbraço Direito lá, que é um violista excepcional, que também toca esse projeto. Richard Gonçalves, que é um excelista, hoje ele está no orquestro experimental de repertório, é um grande excelista. E o Marcos Seaju também, entre outros que estão lá dentro, né, o Aron também, mas são músicas que me ajudam e acreditam no projeto que me alavancam indo pra frente. Então, só um parênteses aí, tá bom? Não, e parabéns a essa equipe que você tem, uma equipe boa, né, que o trabalho, olha, realmente estão de parabéns. Um trabalho muito bonito. Obrigado. Antes da gente ir pra última parte, Rodrigo, assim, mostrar o último vídeo seu, só queria mencionar ao pessoal que está nos assistindo, nós temos aí no link, né, temos um link aí nos comentários pra você poder acessar acessar o formulário e registrar sua participação, e depois ter a declaração de participação que você, que ela conta como atividade acadêmica. Então, você é aluno da PUC, é só seguir aí nos comentários, tanto do YouTube quanto do Face, e procurar o link pra você acessar e ter a sua declaração. Eu vou mostrar aqui, Rodrigo, o seu último vídeo que você nos mandou, pro pessoal ter uma ideia. Você, além desses trabalhos todos, eu conheci você através da Orquestra Filarmônica de Valinhas. Eu vou pedir que você fale um pouquinho dela, mas antes eu vou mostrar, vou tentar compartilhar com o pessoal que está nos assistindo, que eu vou ter que dar uma navegadinha aqui, pra poder compartilhar a página. Então, só aguentei um pouquinho. É... E aí O som está chegando para você, mas é essa. Opa! É, o som para a gente não está vindo. Não, chegou, então peraí um pouquinho, vamos ver aqui, vou tentar de novo. Desculpe o pessoal que está nos assistindo, vou tentar... Stop screen, vamos começar de novo. Pensa um pouquinho. Eu sei que vocês viram tudo que eu tenho no computador. Eu não tenho coragem de fazer isso não, gente. Então, vamos lá. Ah, agora eu já sei o que é. Vê se dá certo, Rodrigo, qualquer coisa você me chama de volta, tá? É, o som não está vindo para a gente. É, não sei o que está... Foi alguma coisa que estou me pegando aqui para mim. Bom, de qualquer forma, fala um pouquinho para nós, Rodrigo, para a gente terminar a sua participação aqui conosco. Sobre o seu trabalho com a Filarmônica de Valinhos. Eu trabalho com orquestra, vamos fazer cinco anos já, agora a gente renovou essa direção artística, também é um motivo de muita alegria para mim, porque teve uma votação na orquestra, e se renovaram por mais quatro anos. E essa orquestra é uma orquestra nos moldes sinfônicos, né? É uma orquestra que, independente, a gente tem um trabalho com a parte financeira através de leis de incentivo à cultura, seja a Lei Rouanet, seja a Proac, e a gente tem feito inúmeras temporadas aí, interruptas, né? Através desse sistema. E é uma orquestra, assim, incrível, né? Também tem músicos muito legais lá. Uma orquestra que tem uma linguagem entre música popular e música clássica. A gente faz um trabalho de formação de público também, né? Onde as pessoas vão assistir aos domingos e possam ter um domingo alegre, feliz, que eles possam desfrutar do concerto de uma maneira leve. Então, é uma orquestra que tem mais ou menos 45 músicos, cordas, sopros, percussão. É uma orquestra sinfônica, praticamente. Na verdade, é isso mesmo. E é basicamente isso, né? Temos dois regentes, que é o maestro Leonel Daniel, e o regente adjunto, que é o Felipe Gadioli, que é um maestro muito bom também, que está despontando aí. E estamos esperando, mas é, acabar essa pandemia, porque a gente só vai voltar porque a gente é vacinado, assim. A gente estabeleceu mais ou menos isso aí, né? A gente não quer correr risco, colocar ninguém em risco também. A gente ensaia na Pai de Balinhos, que é uma zona que a gente tem que tomar um certo cuidado lá, porque as pessoas têm as comorbidades e tudo mais, né? Então, será para o ano que vem, talvez, para retornar com grandes projetos. Eu conheço o pessoal lá, tive o privilégio de reger a Filarmônica de Balinhos em 2011, 2012. Aliás, um abração para o Gersi Macari, meu amigo, para o Fábio. E conheço lá vários buscos hoje que trabalham conosco, inclusive tocaram na PUC conosco, vieram de Balinhos, né? Sim. De fato, a orquestra faz um grande trabalho lá, né? É uma orquestra muito bonita, está tocando muito bem. Rodrigo, eu quero agradecer a sua participação, a sua prontidão, mais uma vez, em nos atender, assim, prontamente participar. Quero agradecer ao público. Eu postei aqui, foi postado no link da... no Facebook, quem estiver nos assistindo e for aluno da universidade, pode procurar lá no Facebook, no Centro de Cultura e Arte, na página do Centro de Cultura e Arte, tem um link com as informações para o formulário. Rodrigo, muito obrigado. Vou pedir para você ficar um pouquinho aí no estúdio, enquanto eu termino aqui, a gente já volta a conversar. Tá bom. Muito obrigado por precisar ir, mas é obrigado pelo convite, e a PUC também pelo convite. Um abraço a todos. A gente já volta a se falar. Então, você que está nos assistindo, é só procurar o link aqui na... na live, né? Na página do Facebook, e você vai conseguir acessar o link, fazer sua declaração e contar como atividade acadêmica. Queremos ressaltar que essa semana tem mais coisas acontecendo. senão amanhã nós não teremos, na terça, mas voltamos quarta-feira, com o Anderson Lima. Ele é alaudista. Se você não sabe o que é isso, você precisa assistir a live do Anderson e conhecer um pouco sobre o instrumento, o alaud, ou o arque-alaude, e saber mais o que é isso, como é que se toca esse instrumento. É um instrumento que veio lá de trás do século XVI, século XVII, e é muito utilizado em música do período barroco, período lá na Renascença. Então, temos a live dele na quarta-feira, com o Anderson. Na quinta-feira, nós teremos uma live um pouco diferente. É uma live com uma musicista, que é, além de musicista, é aluna da Universidade, aluna da PUC Campinas. A Giovanna Colucci, ela é flautista profissional, toca em várias orquestras, atualmente toca na Jazz Sinfônica de Valinhos, mas ela vai falar um pouquinho sobre essa questão de ser música, ser musicista, e como é que cursar um outro curso, fazer uma outra atividade paralela à música, tem influenciado, tem trabalhado com a vida dela. E, por último, na sexta-feira, nós teremos a professora Regina Schollauser, que vai falar um pouquinho sobre o cravo, que é o instrumento que ela toca, e o piano. Então, contamos com a sua participação aí, curta as nossas páginas nas mídias sociais, tanto no Face, quanto no YouTube, deixe o seu like, e participe conosco nos próximos PUC em Concert. Muito obrigado, e até lá. Obrigado. Obrigado.